Vai, a gente vai começar sempre com esse clássico que é a hashtag do dia. E a hashtag de hoje é... Credo, que delícia. Eu gosto dessa hashtag. Credo, que delícia. Credo, que delícia dá pra usar pra vários bagulhos. Tipo, como por exemplo, eu sou um cara que eu não tenho família que produzir, né? Só tenho a minha família que eu vim. Então eu não tenho filho. Então eu vejo um filho, tipo o filho do Nando, que é muito bonito, e eu falo, credo, que delícia, né? Bom, tenho um filho, mas ruim que não quero pagar conta. Né? Credo, que delícia. Quando você termina o relacionamento sem choro. Credo, que delícia, né? Tipo assim, porque credo que quebrou. Mas ninguém chorou. Eu quero chorar agora que você tá falando isso. Pois é, eu tô... E pra começar o programa já ficou um clima tristão agora. É, credo, que delícia. Terminar pelo WhatsApp. É que assim, tem muita gente que fala que é ruim. Não, tá certo. Entende? Mas assim, gente, se vocês conhecerem alguém, tipo, no Instagram, rola terminar pelo WhatsApp. Conheceu pessoalmente? Tem, tem, tem. Também numa besta a gente até muda de assunto. Eu tenho, eu tenho credo que... Eu gostei, eu concordo com você. Eu tenho até um amigo meu que terminou por disquete. O quê? Ele tinha uma letra muito feia pra escrever carta, ele digitou no computador. Aí tava sem cartucho na impressora, ele gravou no disquete, deu pra menina e terminou. Falou, abre no computador e ele é em casa. Ele falou... Mas eu lembrei disso. Mas não é isso que eu ia falar. Fala, credo, que delícia. O meu credo que delícia vai pra espremer cravo, tá? Porque eu gosto muito de espremer cravo, assim. E tem uns canais no YouTube que tem isso. Eu já maratonei os canais, tá ligado? De espremer cravo? Eu não tô nem aí, tá ligado? Eu tenho... Minhas feridas demoram tanto pra secar que parece que eu tenho diabetes, às vezes, assim. Eu tenho uma fissura do cravo. Seu ou dos outros? Eu não tô nem aí pra CPF, pra RG, eu não tô nem aí, tá ligado? Eu acho que o cravo é tipo sushi, assim. É ruim no início, mas depois tu apaixona. Que isso? O Nando gosta tanto de cravo que vê um choquito e ele fica doido, ele fala caralho. Eu não tô nem aí. Você não gosta de ser isso? Que delícia. Eu gosto muito, eu vou dizer uma coisa que eu gosto, que a maioria das pessoas acham credo, mas pra mim é uma delícia. Então, é estranho. Sabe o bolo? Bolo de laranja? Pronto. Sabe quando tá a massa e você vai botar no forno? Pra mim tá errado. Tem que comer a massa crua. Meu Deus! Massa crua? Eu não tenho a menor ideia, assim. No início, nos três, quatro minutos, você fica se cagando. Mas depois acostuma. E, cara, é incrível, assim. É incrível. Eu adoro, eu adoro. A manhinha, eu sempre pedia pra ela deixar. Ela deixava primeiro na panela, aí depois ela foi deixando na xícara, aí depois já ficava uma xícara grandona, assim, pra mim. Aí depois, no meu aniversário, a gente nem mais cortava o bolo, a gente brindava. E depois assim... Tomava um chate de bolo. Foda-se, pra dentro. É uma delícia. Se tiver algum nutricionista assistindo e souber que isso faz bem, me avisa. Vai no meu Instagram, Rodrigo ou Marques, manda lá dizendo, um nutricionista. Por favor, eu quero fazer uma fábrica disso, um restaurante, antibolo, vai ser antibolo. Tomando um copo desse de bolo, pegando o sol de Recife, vai virando o que essa porra? Fermento, né? Credo que delícia. Credo que delícia, eu gosto muito de comer, sinto, enfim, um pouquinho de vergonha, mas eu gosto muito da sambiqueira. O que é sambiqueira? Eu não sei nem o que é isso. Será que ela pode falar aqui? É na galinha? Sambiqueira. É isso, da galinha? É o cu da galinha. É o cu da galinha. Sambiqueira? Dali sai tudo. Dali é cocô, dali é onde o galo também dá. Tem uns meninos no interior do Norte. O galo come a galinha assim? É, o galo também vai ali. É um buraco só pra tudo, ela tá bem resolvida pra caralho, é tudo ali. É cloaca. E é que dali sai o negócio. Sai o ovo. É, sai ovo também. A primeira pessoa que come o ovo. Mas tem carne ali? É uma carninha gostosa, a galinha tem um negocinho. Tu come o cu da galinha, mano? É, em cima do cu, é, onde é o rabinho. É uma coisa que parece um ar. É tipo um negocinho. Eu como o coração, asa, o cu não. Isso que é demais, ela já tá dando tanta coisa. Eu acho um pouco de desrespeito com a galinha. Credo que delícia é tipo azeitona. Azeitona é uma coisa que pouca gente gosta. Mas, por exemplo, na pizza, ela é ruim. Mas ela serve pra realçar o gosto do que é bom na pizza. Você entendeu o paradoxo? Ah, entendi. Ela é ruim, mas ela tem que estar na pizza. Porque aí, por exemplo, se a gente fosse uma pizza, o Thiago seria azeitona. Que aí ressalta a gente. Caralho. Porque realça a nossa beleza. Ah, boa. Ah, eu achei que era porque nem todo mundo come. Ah, eu achei que era isso. Ah, é boa. Aliás, se você tem também a sua história concreto, que delícia, use a hashtag contando pra gente as coisas nojentas que você escuta. Faz um vômito. Só não esquece de marcar arroba comédiocentrobr que é pra gente poder encontrar a sua hashtag, tá bom? Curtiu esse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no canal do Comedicentro, certo? Aqui no YouTube você se inscreve. Porque você segue lá no Instagram, você curte no Facebook, também entra no esquema do Twitter. Comedicentrobr. Não dá mole. É da hora estar antenado com os baileiros que a gente gosta. Então não é? Então, encosta. E aí E aí E aí